Fala galera! Beleza? O que que fala com vocês? É o Néstor Espanyol diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com a Hora Vaga, está no canal certo! É isso aí galerinha! E olha quem está aqui, olha quem está aqui, olha quem está! É isso aí galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal! E dessa vez nós estamos trazendo mais uma vez ao Mano Miguel o segundo sorteio do... Canal! Caraca velho! Tu é muito burro! Do kit youtuber galera, é isso aí! Você que estava aguardando até agora, não precisa mais aguardar, porque o sorteio é exatamente hoje! Absolutamente hoje! E você que já está assistindo o vídeo agora, você está vendo eu dizendo que é hoje, é porque é hoje mesmo, cara! Bom galera, e é o seguinte! Nós tivemos 35 pessoas para participar desse sorteio, não é isso Mano Miguel? Isso aí galera! E agora vai aparecer aqui do lado, da gente, a lista com as 35 pessoas! É aqui ó! Bê essa aí! Bê essa aí! Não, deixa eu bê essa aí! Bom galera, vocês acabaram de ver aí as 35 pessoas que estão participando deste sorteio, certo? Como que faz Vestrispade para participar do sorteio do kit youtuber? Galera, muito simples! Após esse vídeo, assim que a gente completar 3500 inscritos, nós vamos fazer um vídeo anunciando que a gente vai fazer um novo sorteio e no vídeo vai ter assim, comente aqui! Aí você comenta! O que é que você vai comentar? Eu quero! Só dizer, comentando, eu quero, like, eu quero, like, eu quero, que está resolvido, não é isso Mano Miguel? Exatamente galera, está resolvido! Muito bom! Galerinha, é o seguinte, agora vamos se preparar para o sorteio! Isso é um casamento, cara! Que casamento? Não tem nada a ver com música de sorteio não! O seu amor também! Olha só a Tchael, os 35! Vai, Pedro! E o sorteado é... O número 3, cara! Mano Miguel, quem é o número 3? O Grifloz! É o Grifloz BR, velho! Será que ele está lá do outro lado da tela agora, meu irmão, pulando, se contorcendo? Será que ele pulou no primeiro andar, se é que ele mora no primeiro andar? Ou se ele mora num prédio, será que ele pulou no prédio, velho? Ou então se ele estava indo no primeiro andar e ele pulou de repente, o outro carro veio e bateu nele e ele morreu? Que triste, velho! Bom galera, é o seguinte, parabéns ao Grifloz BR, mano! Meu parceiro aí que a gente se conheceu no... No jogo Clash Royale... Na BGS! Na... No meu clã que eu formei lá, velho! Na Família Hora Vaga! Cara, parabéns! Eu fico muito feliz de poder sortear isso pra você! É... Aos outros 34 que participaram, mais sorte para vocês, velho! Não se esqueça, assim que completar os 3.500... Haverá um segundo... Mais um sorteio que será o terceiro! Não é um... Não é dois... Não é três... O meu coração tá delatado de emoção de poder gravar em São Nazareno! Bom galera, então é isso! É um prazer falar com vocês e dizer que o Grifloz número 3 não é um... De novo, velho! Caraca! Meu, puxa merda! Valeu, cara! Até a próxima aí! Valeu, gente! Fui! Valeu! Olha e desce! Despede, olha e desce! Tchau! Foi um prazer aí, ô galerinha! Topei! Ha 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 ha!